Bom dia gente, tô com essa cara assim toda inchada, porque ontem eu fui dormir 3h45 da manhã mais ou menos, porque eu tava registrando o vídeo pra subir aqui pro canal. Agora são 7h21, quarta-feira, 25 de maio, 26 de maio isso. E gente, olha o tamanho do meu olho, inchado, juro. Agora o som já tá um pouco mais forte, olha. Vocês tão ouvindo o som do passarinho, gente? Enfim, hoje é o primeiro dia de aula. Os outros dias eu tava tendo aula só por pet, atividade, coisas que eles passavam pela internet, mas nada tipo aula mesmo, sabe? Gordei um pouco mais cedo pra eu poder gravar um pouco pra vocês, tomar café e tudo direitinho. Eu tô com fome, muita fome agora. E eu juro que depois que a sala acabar, gente, eu só quero dormir. Fazer alguma coisa aqui pra eu comer, acho que eu vou fazer um ovo. Tô aqui com a panela. Bom, gente, peguei aqui uma água gelada e a minha comida, um ovozinho com tomate. E agora eu vou ter que apressar um pouco o pé, porque já são 7h36 e a aula começa a 8h. Eu já recebi um e-mail do professor com o link da aula que eu vou ter que assistir hoje, que é aula de física. Eu achei que ela era de química, mas é de física. Bom, gente, eu não vou me arrumar muito, não. Até porque eu não sei se eu vou precisar aparecer na aula. Porque, tipo, eu nunca tive aula pelo Google Meet. Na verdade, eu nunca tive uma aula online assim, pra ser sincera. Então, tipo, eu não sei se eu tenho que aparecer no vídeo, se eu tô obrigada a aparecer no vídeo. Eu sei que é uma chamada de vídeo pelo Google Meet. Só que eu acho que se eu quiser eu posso colocar só o meu microfone, eu acho. E não aparecer, gente. Olha a situação do meu cabelo, gente. É macauro, tá toda inchada. Porque ontem eu fui na tarde dormir quase 4h da manhã. Sendo que hoje era o primeiro dia de aula e eu tinha que acordar às 7h. Né? Bom, como eu não sei como funciona, eu vou pegar um caderno. Então, eu vim aqui no meu guarda-roupa. Não sei se esse aqui dá, porque eu acho que como é o primeiro dia, eles não vão passar muita coisa, né? Então, acho que só esse caderninho aqui dá, né? Tem umas folhasinhas. Mas, acho que eu vou pegar... Vou pegar meu fichário também, né? Que aí eu já, pelo menos, já tenho tudo pronto. Ou eu coloco um caderno. Vou pegar isso aqui mesmo, ó. Um caderno e a minha bolsinha, né? Se eles passarem mais coisa, eu venho aqui e pego, né? Já tô aqui. Agora, ó, são 7h48. Daqui 20 e pouquinhos minutos a aula começa. E os professores já começaram a mandar aqui, ó. Olha, o professor já mandou aqui o link da aula. Eu não sei direito como isso funciona, mas eu vou tentar. Bom, coloquei aqui agora minha garrafinha de água. Tô aqui com o meu celular. Minha bolsinha, que não tem nada que esteja funcionando aqui. Eu acho que se estiver funcionando, uma caneta aqui é muito. Mas tem aqui um corretivo, uma caneta um pouco vazia e essa caneta aqui. E uma borracha também com um caderno, que eu vou deixar aberto. Caso eles passem alguma coisa, né? Eu não sei. Eu acho que vai ser só explicação de matéria mesmo. E agora parece que eu tenho que entrar no link. Eu já baixei o aplicativo do Meet, tá vendo? Olha aqui. Eu baixei esse aplicativo. Entrei com o meu e-mail institucional. Aí agora eu acho que eu tenho que... Aí eu tenho medo de começar a aula e tipo, eu entrar pelo link do nada. E a câmera tá ligada, gente. Eu não sei o que que eu faço. Pera. Calma. Muita calma nessa hora. Eu vou tampar a câmera, né? Que aí qualquer coisa é hora da verdade. Vamos lá. Parece que entrou. Vocês estão no segundo ano, ano passado, aqui, no TV Minas. Esse ano tem essa proposta de a gente trabalhar um pouquinho com essas aulas online. Nesse primeiro momento, tá? Eu tava querendo explicar a matéria do início aí do segundo ano, né? Que aqui é a temperatura e aí depois a gente vai conversando. Eu não sei se eu sou o que que eu faço. Então, a gente tem temperatura. Bom, gente, eu acho que agora tá certo, né? Certo. Água fria, eu tava falando com você. Agora, depois de um certo tempo, você vê o que a gente vai tirar, né? As duas mãos e colocar na água morra. O que vai acontecer com a mão que estava na água morra? Na água morra vai ficar mais quente, né? E a mão que estava na água quente, ó. Uma hora depois. Duas horas depois. Bom, gente, finalizou agora. Agora são mais ou menos umas nove horas da manhã. Já tá um solzinho, olha. Nossa. Ai, eu devia acordar cedo mais vezes, viu? Acho que eu vou fazer aquele desafio de acordar cinco horas da manhã todo dia. Olha, gente, o vento que tem, o cheirinho de manhã. Gente, é outra coisa, é outra coisa, é outra coisa. É melhor do que acordar onze horas igual eu tava acordando. E, tipo, gente, a aula foi muito legal. Eu fiquei um pouco desesperada. Tipo, foi quase um desastre. Porque, tipo, eu nunca usei o Google Meet. Então, eu tava sem saber onde desligava o microfone. Onde colocava a câmera. Não sabia se a câmera tava ligada. O que que tava acontecendo. Porque, tipo, meu Deus, alguém me ajuda. Help. E aí, tipo, quando ele começou a falar, eu comecei a entender um pouco. E eu acho que amanhã eu vou tentar participar um pouco mais, sabe? Tipo, enviar mensagem no microfone ou então ligar a câmera. Sabe quando você percebe que o professor tá um pouco desmotivado? Tipo, já tem todo aquele trabalho de criar a aula, de criar os slides, de fazer tudo. E aí, tipo, ele perguntava. Alguém sabe quanto que é menos 40 vezes, não sei o quê. E aí, tipo, ninguém falava nada. Ficava mudo, não sei o quê. E o povo só metendo pau nele no direct e no chat. Aí eu fiquei, tipo, nossa, meu Deus, sabe? Não queria ver esse professor agora. Então, amanhã tem aula de uma outra professora. Não sei se é biologia, química. E eu vou tentar participar um pouco mais. Gente, juro. Esse sal tá muito bom. Não dá. Mas, tirando isso, eu gostei muito da aula. Achei que foi interessante. Acho que agora vai render muito mais meus estudos do que antes. Que a gente tava tendo só aula por pet e tal. Ele não passou nenhuma atividade. Foi mais explicação mesmo. Se vocês quiserem, eu posso gravar alguns study blogs aqui pro canal. Mostrar eu estudando, fazendo prova. Prova, alguns simulados que eu faço. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu grave esse tipo de vídeo. E se você gostou dessa rotina da manhã comigo. Do meu primeiro dia de aula online EAD. Deixe seu comentário aí no vídeo. Me fala o que você achou. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Porque aqui tem sempre conteúdo legal às 4 horas da tarde. Ativa as notificações pra você não perder quando eu postar um vídeo surpresa. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo dia. Ou próxima rotina. Ou próximo vídeo. Enfim.